Boa noite pessoal, a gente está começando mais um VVF, um VVF super especial, a gente com 30 dias de palestras, com mais de 60 palestras ao longo de todo o mês de setembro, comemorando a educação física em grande estilo e hoje, feriadão, a gente sabe que a nossa profissão não é conhecida por ser que mais estuda, mas hoje a gente está dando uma lição, uma sala cheia de gente e convidados que são absolutamente estrelas da educação física de todos os tempos aqui e um tema que me agrada demais, um tema que me agrada demais hoje, a gente falando sobre a mulher no esporte, na atividade física, que é um tema extremamente importante de ser falado, de ser discutido, da gente rever o que foi feito ao longo do tempo, das conquistas, de como muitas vezes foram deixadas de lado de maneira absolutamente irracional, ridícula e que por causa de algumas que estão aqui com a gente, muito foi contestado. Então hoje a gente vai ter uma noite fantástica, um formato um pouquinho diferente do Viva dos outros dias, onde a gente estava tendo simplesmente palestras, hoje a gente tem uma mesa redonda, onde cada um dos nossos convidados vai estar falando por um tempinho e no final a gente vai fazer um encerramento, então a gente só tem fera, só tem estrela e a gente vai ter algumas recomendações para vocês. A gente sempre faz no finalzinho um sorteio, que para quem escreve lá, hashtag VIVF, então para você que está entrando já agora, hoje vai ser um hashtag diferente, então se você quiser participar do nosso sorteio lá no final, junto com a hashtag, se vier só o hashtag VIVF, não vai participar do sorteio. Junto com a hashtag VIVF, a gente quer uma frase bacana, inteligente, sobre a educação física e a mulher relacionada com a educação física. Então cria uma frase legal, quando a gente for fazer lá no final, não adianta fazer agora no começo, lá no final você vai colocar, quando a gente vai fazer o sorteio, você coloca lá, hashtag VIVF, mas junto na mesma mensagem, você vai colocar uma frase que você vai pensando aqui ao longo da nossa mesa redonda, para você criar uma frase bacana que a gente vai replicar e colocar nas redes sociais, tá bom? Então não adianta só botar a hashtag VIVF para lá, sempre vai ter que acompanhar uma frase, senão não vai ganhar. Tem um monte de sorteio para fazer, vai ser um evento, hoje vai ser um dos dias mais bacanas que a gente tem, eu estou muito orgulhoso pelas pessoas que estão aqui com a gente, Patrícia, Simone, Laurete, José Roberto que está entrando aqui já já, são pessoas que representam a gente, que tem um significado importante na história da educação física e do esporte e que vão contribuir muito para uma grande noite. Com vocês primeiro, meu parceiro de sempre, aqui todos os dias, Pedrinho, Pedrinho, boa noite, como é que você está? Boa noite, Cris, boa noite nossos convidados aí, a Simone, a Laurete, a Patrícia, o Zé Roberto que também estava na sala aí, saiu um pouquinho para ajustar o microfone, mas já está retornando e a sala já, Cris, já com quase 200 pessoas, abriu já com 200 pessoas aí num feriado, acho que isso que é importante, a valorização desse evento para todo o Brasil, levando conhecimento, hoje um tema muito legal, a mulher no esporte, com várias personalidades aí, a Laurete vai falar da discriminação da mulher e também na educação física, a Patrícia também, da luta da mulher no tênis, na participação dos grandes eventos, dos grandes torneios, da premiação, a Simone também, que é uma pessoa aí de sucesso como atleta do basquete, da seleção brasileira, da seleção de Bauru, onde trabalhamos juntos, foi técnica também das categorias menores, do adulto, masculino também, hoje uma dirigente da Secretaria de Esportes do Estado, como coordenadora do esporte, e esse evento é um evento do CREF 4, em parceria com a WTTC, e aí também a participação dos CREFs do Distrito Federal, lá com o Patrick, também da Bahia, nosso amigo Rogério, do Pernambuco, Lúcio, também de Santa Catarina, o Irineu, do Paraná, nosso amigo, meu irmão, o Branco, do Rio Grande do Sul, o Edgar, e do Pânato Internacional Distrito Brasil, hoje representado pela Laurete, a primeira mulher a ser panatleta aqui no Brasil, e com muito orgulho para todos nós. Agradecemos aí o professor Nelson, presidente do CREF 4, que está presente na sala aqui, acompanhando vocês, agradecendo a presença de todos vocês, e também agradeço aí os demais diretores e a comissão de eventos do CREF, os diretores aí, o Rialdo, o Panzete, o professor Medalha, o Tadeu Correia, tem o Mário Charro, a Margarete, o Marcelo Casati, lá de Santos, o Toninho Lourenço, e a comissão de eventos, a Cida Conte também, o Valdeci, o Olivato, o Antônio Lourenço e o Johnny, de Piracicaba. Informar para vocês, o Cris já falou, que nós vamos fazer o sorteio no final, de vários livros, nós temos, deixa eu pegar os livros aqui para vocês, que nós vamos sortear hoje. Iniciação, a iniciação é competitiva precoce e a formação de técnico e de judô, que é uma, os autores é o Reinaldo Naya, Reinaldo Naya e a Juliana Cezana. Nós vamos ter o voleibol na educação física escolar, que é da Fernanda Moreto e a Suraya Darido. Nós vamos ter também o Direito no Desporto e na Prática Profissional e Educação Física. São livros do selo literário do CREF 4, que foi em comemoração há 20 anos da regulamentação da profissão. Esse livro é do professor Anjo Vargas, do Rio de Janeiro. Temos um livro também do panatleta, né, Laurete? O Aristide Almeida, que é o futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, todos os resultados, além de três livros, os Olímpicos, Deuses e Jogos Gregos. São três livros da autoria da nossa amiga Laurete Godoy. Esses são os livros, além dos brindes de outros cursos que o Cris vai fazer. É aquelas informações práticas, né? Qualquer dúvida, envia um e-mail para o VivaEF arroba crefesp.gov.br. Os certificados das palestras anteriores, eles estão procurando ser enviados, mas são aí a média de mil, dois mil, nos dois primeiros dias. Então, na terça-feira, a gente vai estar aí enviando e ajustando tudo, principalmente, às vezes, a pessoa reclama. Ah, eu mandei e-mail, não responderam. É que vão responder amanhã. Já tem uma pessoa, Vivian, que vai estar coordenando todos os e-mails, todas as dificuldades, quem teve problema. Hoje também recebi algumas mensagens e a gente vai estar providenciando toda essa situação aí do certificado. Então, antes de... E a nossa... E o formato que nós vamos ter hoje, a gente vai ter aí 15 minutos para cada palestrante, para falar dentro do seu tema. A gente vai iniciar com a Laurete Godoy, e depois a Patrícia Medrado, depois a Simone, e aí, encerrando as palestras de hoje, o professor José Roberto Guimarães. Cada um, as perguntas, se vocês quiserem colocar no chat, coloque, e aí a gente encaminha para o palestrante. Ou se o palestrante deixar também, no final, algum contato, aí vocês podem mandar e-mail, ou no Instagram, ou no Facebook, né, Laurete? Quem tem todas essas coisas aí, né, pode mandar. Se não manda, coloca aqui no chat, que a gente encaminha para o palestrante, que vai ter. Então, fiquem tranquilos, que a gente vai procurar resolver toda essa situação. E já... Deixa eu dar um recado, Pedrinho. Oi, Luiz, né? Deixa eu dar um recado, Pedrinho. Algumas pessoas já receberam algum certificado, do dia anterior não tinham recebido. Não se preocupe, porque talvez você tenha mandado num dia e o seu tenha entrado, e o outro demorou um pouquinho mais para entrar na fila. Mas, ao longo de todo o mês, você vai estar recebendo o certificado. Não se preocupe se você recebeu o certificado de ontem ou de dois dias atrás, você não recebeu. Depois a gente vai ver um por um, com calma. Mas, presta atenção, gente. A gente tem tido 500 pessoas, em média, por dia. São mais de mil e-mails chegando. Então, é muita gente. É um pouquinho lento. Eu peço para vocês terem paciência. E isso vai acontecer de pouquinho em pouquinho ao longo dos meses. Então, se chegou um certificado para você e os outros ainda não, calma. Você já mandou seu e-mail lá? Só aguarda. Que ao longo de todo o mês, e se bobear até o próximo mês, porque a gente vai ter palestra até o último dia, a gente vai estar verificando cada um dos e-mails e resolvendo todos os problemas para vocês. Só vocês terem um pouquinho de paciência, que a gente está fazendo o melhor possível. Um evento que é totalmente gratuito. Uma iniciativa da WPPC junto com o CREF 4. E, Pedrinho, um dado super importante. A gente fez questão de trazer para esse evento palestrantes de todos os estados do Brasil. Praticamente todos os estados do Brasil. E mesmo os outros CREFs que não estão fazendo parte, a gente quer a união de todos os conselhos. A gente quer a participação de todos. A gente quer um CREF unido, moderno, que evolua, que vá para frente. E que a gente, que a educação física seja forte e unida. Então, para todo mundo que está assistindo, eu sei que vocês são compreensivos. Vai ser um prazer atender todos vocês. Só tenho um pouquinho de paciência que isso vai acontecer ao longo de todos esses meses. Ao longo de todo esse mês. E é isso. Pedrinho, vamos lá? Vamos começar? Perfeito. Não, perfeito. É importante ressaltar aí da questão do link, da lista de presença que vai ter colocado. Esse link fica aberto até as 23 horas. Ou como é só uma palestra, porque às vezes tem a preocupação, porque são duas palestras. Aí teve gente que preencheu uma, não preencheu a outra. Mas esse link, quando for postado aí no chat, daqui uma meia hora, talvez já é colocado esse link. Vocês copiam, porque assim que encerrar, vai encerrar por volta de 10h20, 10h15, 10h25, por aí. A gente fazer o sorteio 10h30. Aí vocês têm meia hora para poder preencher. Às vezes acontece, porque como todo mundo preenche no mesmo horário, e aí a gente tinha 400 pessoas na sala. E aí, para fazer o preenchimento de dois certificados, eram 800. Tudo ao mesmo tempo, acabava congestionando e tendo dificuldade que algum... Falou, ah, eu enviei, mas não confirmou. Então, são essa a situação. Até 11h fica aberto o link, o link da lista de presença. Então, lá, gente. Para a nossa primeira palestra do dia, nós temos aí a honra de ouvir a Laurete Godoy, como eu falei, membro do Parnaton, também é do Parnaton de São Paulo, a primeira panatleta a integrar o panatletismo brasileiro. E ela é formada em Educação Física, com pós-graduação em Administração Esportiva pela USP. Foi campeã sul-americana de atletismo na prova de revezamento 4 por 100 metros rasos. Acompanhante feminina das delegações brasileiras aos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Consultora do Departamento de Esportes da Rede Globo de Televisão durante os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Diploma de Dirigente Esportivo de Alto Nível, em 1991. E diretor de curso na Formação de Dirigente Esportivo de Alto Nível pela Escola Itinerante para Dirigentes do Esporte do Comitê Olímpico Internacional, em 1994. E uma coisa importante, que num evento há um ano atrás, na Câmara de São Paulo, o mestre de cerimônia falou, que foi fazer uma menção à Laurete Godoy, ainda falou assim, e a Laurete, que é a musa do Fluminense. Por quê? Porque em 1961, uma atleta do Flamengo, a Erika Lopes, há oito anos que ela ganhava tudo no atletismo. E naquele ano, a Laurete desbancou a Erika Lopes. Logicamente que a concorrência, ela competia pelo paulistano de São Paulo. Mas o pessoal do Fluminense, como derrotou um atleta do Flamengo, considerou como uma pessoa, a nossa musa aí, que desbancou um atleta do Flamengo. Então essa é a Laurete Godoy, que vai falar sobre discriminação no esporte e na educação física. Bem-vindo, Laurete. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigada, Pedrinho. De tudo isso que o Pedrinho falou, o mais importante é que eu sou amiga dele, né? E por isso ele me convidou para participar desse evento. Então eu quero agradecer ao Pedrinho a oportunidade de estar participando disso. E como panatleta, eu quero dizer que o Pedrinho de Sorocaba é o retrato vivo do lema do Panatron. O lema do Panatron é Ludes yungite. E pelas atitudes, pelo entusiasmo, pela determinação, o Pedrinho nos dá a prova de que realmente o esporte une. E eu gostaria também de levar o meu aplauso para o Cris Parente, para o Cref4 e para todos os crefes do Brasil por essa ação de apoio, de incentivo à educação física neste mês de setembro, principalmente por nós estarmos atravessando uma pandemia abassaladora. E todos os médicos, quando se referem sobre esse problema, falam da importância do exercício físico. Para quê? Para promover o equilíbrio físico, mental e emocional para que as pessoas consigam atravessar esse momento de medo, de incerteza e de intranquilidade. E quero principalmente falar da honra desta modesta marquesa por estar participando desse evento com a Patrícia, com a Simone e com o Zé Roberto, que escreveram com letras de ouro lindas páginas da história do tênis, do basquete e do voleibol brasileiro. Pedrinho, muito obrigada por ter insistido, viu? E para me trazer aqui hoje desse encontro maravilhoso com esportistas, fisicultores de todo o Brasil. E posto isso, já que eu vou falar sobre a discriminação da mulher no esporte, nós temos que dar um mergulho no tempo e chegar na Grécia, onde surgiram realmente os Jogos Olímpicos. E por que temos que chegar lá? Porque naquela época as mulheres eram consideradas seres inferiores, lamentavelmente. E os Jogos foram instituídos para promover a paz entre as cidades gregas que viviam em permanente litígio, em permanente guerra. Elas eram realizadas quadrenalmente na cidade de Olímpia. Mas para que o indivíduo pudesse participar dos Jogos, ele tinha que se submeter ao Código Olímpico. E o quinto item desse código era incisivo. A mulher casada, encontrada no recinto sagrado dos Jogos, ou no Bosque Altos, será atirada ao mar do alto do rochê do Tipeu, sem nenhuma forma de julgamento. Era o que na justiça diríamos um rito sumaríssimo, não havia julgamento. Foi encontrada em erro, lá era ela atirada ao mar. Mas sabe, as pessoas às vezes acreditam que elas são mais fortes do que as restrições. E uma das provas do programa olímpico da antiguidade era o pugilato. E o pugilato era um evento difícil, muito doloroso. Ele foi o antecessor do boxe, né? E havia um lutador chamado Diágoras. Ele era de Rhodes e ele era muito festejado, porque ele era filósofo. E três filhos do Diágoras também foram lutadores e vencedores em Olímpia. Mas por que eu estou falando dele? Porque quando foi realizada a Olimpíada do ano 396 a.C., Pisídoros, um neto de Diágoras, ele foi candidato à Olimpíada. Ele se classificou para disputar o pugilato na Olimpíada. E em Rhodes, todos sabiam que ele estava sendo treinado pela mãe, por Calipátira. E na época, o evento era disputado dentro de uma arena, né? E ali os treinadores ficavam em um lugar reservado a eles. E chegou a hora da grande final. E lá vai o Pisídoros, o neto de Diágoras, disputar a prova com Neomon, que era um gigante perante ele. Mas como não havia tempo, restrição de tempo para o evento, terminava quando? Ou por nocaute, ou quando um dos contedores desistia por lesão ou por esgotamento. E é interminável o combate. De repente, o Neomon desistiu. E quando os juízes declararam o neto de Diágoras vencedor, os atletas disputavam despidos os Jogos Olímpicos. Mas os treinadores usavam uma túnica branca. Quando o Pisídoros foi indicado como vencedor, um treinador saiu do lugar a eles destinado, chegou na arena, abraçou o vencedor, rasgou a túnica que ela vestia e se mostrou para o público. Quem era? Calipátira, a filha predileta de Diágoras. Então, em 396 a.C., ocorreu a primeira manifestação pública do feminismo. E os juízes, entendendo os motivos que levaram Calipátira a cometer aquele sacrilégio, não a puniram atirando do alto do rochedo. Ela teve que pagar uma multa pecuniária para uma das casas do tesouro. Mas eu contei isso porque nós éramos discriminadas, mas uma mulher ousou, e por amor à verdade, amor ao esporte, amor maternal, ela se expõe, ela enfrentou a morte e ela venceu. É isso que os sonhos, a certeza e a fé nos levam a fazer. Acreditar e seguir em frente. Muito bem. Os jogos terminaram. Calipátira, hoje em dia, é uma instituição feminina esportiva na Grécia. Ela foi homenageada com isso. Agora, vamos chegar na era moderna. Muito bem. Pierre de Coubertin, quando renovou os jogos, ele se inspirou integralmente nos jogos da antiguidade. Aquele quinto item que dizia que as mulheres não podiam participar, também o incentivaram a impedir essa participação feminina nos jogos modernos. Mas acontece que as mulheres começaram a mostrar que elas também queriam disputar as atividades físicas. E o que aconteceu? Em 1907, gente, eu vou me restringir apenas à parte oficial, do programa oficial dos Jogos Olímpicos, porque aqueles esportes de exibição, eu vou me restringir, vou focar à parte oficial. O que aconteceu? Em 1907, começaram a surgir na Europa os primeiros clubes femininos de natação e ginástica. Em 1912, na Olimpíada de Estocolmo, as mulheres foram autorizadas a participar oficialmente das provas de natação e saltos ornamentais. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Os jogos de 1916 foram suspensos. Mas quando ocorreu uma reunião do COI, em 1919, uma francesa chamada Alice Miliat, ela queria demais que as mulheres também tivessem direito a participar das provas atléticas. Mas Pierre de Coubertin se mantinha irredutível. Então, nas Olimpíadas de 1920, da Antuérpia, tão famosa para o Brasil, né? Nossas primeiras medalhas no tiro ao alvo, o que aconteceu? Ela não conseguiu incluir as mulheres porque Pierre de Coubertin não permitiu. Então, em 1924, ela insistiu novamente, ele não deixou. Mas ela havia sido eleita presidente de uma instituição internacional de esporte, promoveu dois Jogos Mundiais Femininos e deu a eles o nome de Jogos Olímpicos, né? Para afrontar, provavelmente, Pierre de Coubertin. Com a saída dele, após a Olimpíada de Paris, em 1924, ela conseguiu finalmente que as mulheres fossem admitidas nos eventos, em cinco provas atléticas, na Olimpíada seguinte, que aconteceu em Amsterdã. Então, veja, nós temos Calipártira, da Antiguidade, e nós temos a francesa Alice Millier lutando pelo nosso direito de participação na Olimpíada. Em 1928, a primeira participação feminina, em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, o grande nome da Olimpíada foi uma mulher, Mildred Baby de Dixon, uma atleta que se tornou a grande figura da Olimpíada de St. Louis. Então, eu peço licença agora para dizer a vocês o seguinte, na antiguidade, nós éramos consideradas seres inferiores, não podíamos assistir àquele evento maravilhoso, esportivo, religioso, porque ele era destinado apenas a homens e deuses. Mas Sócrates, o grande filósofo grego, ele discordava da maioria dos conterrâneos dele. E sabem o que Sócrates dizia? Uma vez igualada ao homem, a mulher torna-se seu superior. Agora, eu acredito que foi por causa disso, viu que ele foi obrigado a beber cicluta, não foi por outra razão, não. Muito bem, então, as mulheres assumiram essa condição. E agora, tem um detalhe, nós estamos no mês da educação física. E vocês não pensem que era só no esporte de alto nível que havia discriminação, não. Havia discriminação também com as professoras de educação física. E eu tive o grande prazer de conversar com uma delas há algumas décadas, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Em 1931, o Departamento de Educação Física do governo de São Paulo fundou a Escola de Educação Física para formar instrutores, para regularizar uma situação dos professores da rede de ensino oficial. Como é que funcionava isso? Era curso de um ano que criava, que dava habilitação ao instrutor de educação física. Essa senhora, o nome dela era Dona Maria Ema. Ela gostava muito do esporte e ela foi participar da segunda turma da Escola de Educação Física aqui de São Paulo. Tirado o diploma, ela foi licionar numa cidade do interior. E quando ela me contou o fato, ela pediu, ela falou, Laurete, por favor, você não escreva isso, não mencione. Eu falei, não, fique tranquila. Mas agora eu posso contar. Nós estamos falando de uma carreira de educação física. Na cidade que ela foi licionar, por ela dar aula para as meninas, naquele tempo era calção, né? Que se usava, de pernas de fora. Ela chegou a ser, ela sofreu uma discriminação tão grande, uma pessoa iniciou uma campanha contra ela, que ela foi alijada, ela sofreu, assim, um processo terrível de exclusão social, a ponto de não conseguir encontrar um lugar para ela morar enquanto ela estava licionando naquela cidadezinha do interior. E como é que ela conseguiu permanecer lá? Porque um senhor açougueiro, pobre, com muitos filhos, resolveu adotá-la como hóspede. Então ela ficava numa situação, assim, muito difícil, diferente do que ela estava acostumada aqui. E com isso ela conseguiu sobreviver nessa cidade para onde ela foi designada, graças ao diploma de educação física, de instrutor de educação física. Eu falei para vocês que essa senhora chamava Maria Ema, né? Mas o nome dela é Maria Ema Ruga Lenk Zilber. Simplesmente Maria Lenk, que teve uma pneumonia aos 10 anos de idade e os pais acharam que a natação poderia ajudá-la. Aí ela foi nadar no Rio Tietê e lá ela começou a se desenvolver, a gostar do esporte. E aos 17 anos, Maria Lenk foi a primeira latino-americana a disputar uma Olimpíada. Ela integrou a seleção brasileira e nadou em Los Angeles. Depois, em 1936, ela disputou também a Olimpíada de Berlim e consta, ela nadava a peito. Consta que naquele movimento que deve ser feito por baixo d'água, submerso, ela fez um movimento superior e parece que com isso ela deu início ao lado borboleta, né? É considerada uma pioneira do lado borboleta. E a Dona Maria, durante quatro anos, entre 1934 e 1935, ela venceu por quatro vezes consecutivas a travessia de São Paulo a nado, que era uma prova feita no Rio Tietê e que tinha 5.500 metros. Depois, ela foi o primeiro cidadão de nacionalidade brasileira a estabelecer um recorde mundial. Em 1939, ao se preparar para a Olimpíada de Tóquio, que não aconteceu por causa da guerra, ela venceu, se tornou recordista mundial dos 200 e dos 400 metros dados de peito. foi para os Estados Unidos, concluiu o curso de educação física e depois, em 1942, voltando ao Brasil, ela foi uma das fundadoras da primeira escola de educação física nacional, né? No Rio de Janeiro. Aí ela se tornou uma grande campeã, uma grande professora e até os 85 anos de idade, Dona Maria Leite continuou nadando e conquistando medalhas. Então, como vocês veem, a discriminação existiu sim, no esporte de alto nível, mas existiu também com os professores de educação física, aquelas professoras da década de 1940, 1930. E até mais adiante, eu conheço casos de pessoas que eram discriminadas no interior, porque usavam calça comprida, porque eu ia estudar educação física. Então, o que isso é? E olha, Pedrinho, eu falei do esporte de alto nível, eu falei da educação física, mas o Panatron também discriminou, viu? O Panatron de São Paulo foi fundado em 1974 e durante muitos anos eles não permitiam que nenhuma mulher fosse integrada à associação. Acontece que, graças ao seu Marcelo de Castro Leite, ele resolveu indicar a primeira panatleta brasileira que você já acabou contando quem era, né? Então, o que eu gostaria de dizer com isso? Não tem que ser elemento limitador das nossas ações. E isso não vale só para as mulheres, não. Vocês, professores de educação física, nós, eu agora já aposentada, mas nós temos que lutar por isso, incentivar as nossas crianças, mostrar a elas atividade física é importante, sim. A educação física, ela não é um elemento estanque da educação, ela é um elemento que está presente em todas as nossas atividades, e a maior prova é essa agora. Então, acreditar nos sonhos, ter fé, estudar sempre, porque isso é importante, nós estudarmos a cada dia, e a cada dia a mais, termos certeza de que nós conseguiremos aquilo que os nossos sonhos plantam no nosso coração. Então, vamos ter fé, vamos caminhar com alegria e com esperança, principalmente. Tudo passa. Não passou a discriminação da Maria Lenk? Não passou o espanto com a Calipátira? Não passou a luta da Alice Miliar? E graças a ela nós estamos aqui com Simones, com Patrícias, com um monte de gente brilhando, com Marta, olha a nossa Marta. E por falar nisso, eu gostaria de contar um segredo a vocês. Quando o doutor João Avelange, ele frequentava muito o Panatron, ele falou que ele estava se empenhando para desenvolver o futebol feminino, eu falei, imagina a doutora Avelange, imagina mulher jogar futebol, aquele campo enorme, aquela bola pesada, isso não vai dar certo. Ele falou, lê do engano, você vai ver. E olha o que nós estamos vendo, tá vendo? Então eu concordo com Sócrates. Uma vez igualada ao homem, a mulher torna-se seu superior e preparando-se nos esportes. Então, eu quero agradecer uma vez mais, Pedrinho, pelo convite. Cris, por esse trabalho maravilhoso que você faz. Deixar um abraço com aquele mocinho que veio ao mundo numa cidade chamada Quintana, que hoje deve ter oito milhões de habitantes. E esse moço ganhou o mundo e virou cidadão do mundo. Quero deixar o meu abraço para você, Patrícia, do esporte branco, tão linda, uma princesa naquela quadra, levando o nome das mulheres e o nome do Brasil bem alto. E para você, Simone, coordenadora do esporte do estado de São Paulo, sucesso que você tenha na sua administração pública, o mesmo sucesso que você teve nas quadras. E quando o Pedrinho falou a Simone do basquete, eu voltei no tempo, fui para a Faculdade de Educação Física de Santos, 1970, e quem eu encontrei? A Simone, que brilhou nas quadras e hoje brilha nos palcos do Brasil. Um grande beijo, Pedrinho. Cris, fisicultores do Brasil inteiro, participem, briguem, plantem semente do amor, da fé e da certeza no coração de todas as pessoas com quem vocês trabalharem. Tia Lelé está se despedindo. Laurete. Laurete, obrigado. Laurete, é apaixonante ver você falando sobre a nossa história no esporte. A gente fica hipnotizado, ouvindo a forma como você fala, com uma clareza e com uma paixão verdadeira. A gente vê o seu olho brilhar quando você conta essa história. E isso é apaixonante para a gente. Obrigada, viu? A Baby Didrickson, ela cometeu um erro no salto em altura, aí disseram, você não podia saltar, em 1932, colocar o peito na frente das pernas. Ela falou, não, é que em tudo que eu faço, o coração vai na frente. É por isso, viu? Obrigado. Beijo para vocês e para todos que estão ouvindo. Laurete, muito obrigado. Isso, para mim, não foi surpresa, porque eu te conheço de muitas palestras e acho que você não poderia faltar nesse módulo aqui, nesse grupo que está falando da participação da mulher no esporte. Mas você sabia, Pedrinho, você sabia que Quintana tem 8 milhões de habitantes? É, eu sei. É maior que minha cidade, Jussara, no Paraná, e meu irmão hoje falou que aumentou a população. Antes era 6.821 habitantes. Ah, então tá bom. Um beijo para vocês, sucesso, tchau. Obrigada. Bom, vamos para a nossa sequência aqui, nós vamos agora com a Patrícia Nedrado, que é graduada em Educação Física, tenista profissional e alcançou a 48ª posição no ranking mundial de Simples, medalha de prata dos Jogos Pan-Americano em 1976 na cidade do México e também obrigou em nono lugar no ranking, jogando ao lado das paulistas, Cláudia Monteiro e também juntos chegaram já agora a quarta de final em Wimbledon. Em 1982, durante 11 anos consecutivos, de 74 a 85, a tenista foi o número 1 do ranking brasileiro. Lutou pela igualdade de prêmios no esporte entre os torneios de mulheres, liderada com sucesso, um boicote ao lado de outras grandes tenistas da época. Em 1996, trouxe para o país o programa Tênis na Escola, criado pela Federação Internacional de Tênis. A Patrícia, que também, pelo próprio currículo, fala da dificuldade da luta, é a nossa palestrante na sequência. É contigo, Patrícia. muito obrigado, hein? Olá, boa noite, Pedrinho. Quero começar super te agradecendo. Olha, quero dizer que não é fácil falar depois da Laurete com tanto entusiasmo, uma pensadora, uma filósofa, realmente emocionante toda essa história que ela passou, que ela nos agraciou aqui nesses primeiros momentos aqui da noite. Mas, enfim, eu quero te agradecer de coração esse convite e quero cumprimentar meus colegas, não de mesa, mas de tela, a Simone, o Zé Roberto, a Laurete, o Cris também, e agradecer e parabenizar por esse evento. É muito importante nesse momento essa troca de conhecimento, de informações, trazer pessoas que tragam pedaços da história do nosso esporte ou que tragam um cultivo. É um momento difícil que a gente está passando, mas também um momento rico de troca de informação. Ao WTTC, ao CREF 4 e a todos os CREFs do Brasil, parabéns por essa iniciativa. Enfim, estou feliz aqui não só pelo convite, mas também por trazer essa modalidade, a modalidade tênis, que nesse momento até ganhou um pouco de visibilidade, porque foi considerado também um dos esportes mais seguros dessa pandemia tão complicada. E fico feliz porque o tênis tem uma história tão bonita, tão rica, principalmente no Brasil também. Na verdade, a história do tênis com relação à cidade, igualdade, a história do tênis mundial é muito importante e ela é muito rica, mas a história do tênis brasileiro é memorável. tudo que a gente sabe, mas a gente teve na nossa história a Maria Esther Bueno, que foi considerada a maior atleta mulher de todos os tempos do Brasil, porque ela tem simplesmente 589 títulos, ganhou 5 Grand Slam, chegou a final de 25, enfim, mas infelizmente numa época em que a mídia não estava tão ativa, o esporte sempre foi considerado um esporte de elite, até hoje é, embora a gente lute muito por isso, por levar o acesso a essa modalidade a populações mais carentes, mas enfim, a Maria Esther foi um grande nome, logo depois, muito tempo depois, na verdade, porque ela explodiu, ela explodiu nos anos 50, 60 e 70, que foram as três décadas que ela jogou bem, e a gente teve aí o Guga, que ganhou também três Roland Garros, que obviamente é uma figura mais atual, está mais no nosso imaginário, mais na nossa realidade, aposentado já, mas uma pessoa maravilhosa e que muito representa o nosso esporte. E aí eu queria falar de trazer um recorte do movimento do tênis mundial, e aí voltar também, como a Lorete falou dos Jogos Olímpicos, voltar também para os Jogos do Pierre de Coubertin, dizer que, claro, na Era Moderna ele iniciou em 1896, mas em 1900 o tênis estava lá presente, o tênis feminino e o golfe, foram as duas modalidades onde as mulheres participaram, e naquela época 2,2% da delegação era formada de mulheres, e comparado com os Jogos do Rio, que foram 45% da delegação era composta de mulheres, então só aí a gente já vê uma grande evolução também da mulher, mas especificamente me dá alegria saber que o tênis estava ali presente, embora o tênis tenha ficado fora das Olimpíadas de 1924, ele foi banido, de 1924 a 1984, quando voltou como esporte de demonstração, e logo depois em Seul, como um esporte mesmo fazendo parte de uma modalidade oficial, enfim, o tênis foi, na verdade, um esporte amador até 1968, quando a gente chama aí de era aberta, quando se começa a era aberta, o primeiro grande torneio importante, de grande relevância foi o Wimbledon, em 1877, e o tênis foi ganhando corpo, muito praticado, principalmente pela elite, pelos burgueses, pela aristocracia, só que em 1968, finalmente, é criada a era aberta, ou seja, a era, o The Open Era conhecida, a era do profissionalismo, e aí, a partir dali, começaram, obviamente, os problemas, porque até lá, como não havia premiação em dinheiro, o esporte era mais equilibrado, mas já em 68, começou-se a perceber que o número de torneios entre o feminino e o masculino já eram díspares, já tinha muito mais eventos para os homens do que para as mulheres, e, pasmem, com a premiação 12 vezes abaixo, as mulheres ganhavam 12 vezes menos que os homens, então, obviamente, que isso não passou desapercebido para os melhores tenistas da época, e daí, um destaque muito especial para Billie Jean King, que hoje em dia, inclusive, dá o nome a esse torneio que a gente está assistindo agora, o Grand Slam, quem estiver lá na Esporte TV 3 ou no ESPN, quiser acompanhar esse torneio maravilhoso, está acontecendo lá sem público, mas está acontecendo, um dos maiores torneios do mundo, mas, enfim, a Billie Jean era um dos grandes nomes da época e ficou um pouco inconformada com essa situação e acabou se juntando, se unindo a outras tenistas e pensaram juntamente com uma editora de uma revista muito conhecida na época chamada World Tennis e se juntaram para celebrar, romperam com a USTA, que era a Associação Americana de Tênis, romperam com eles, colocando toda a carreira delas em risco caso não desse certo esse circuito feminino e resolveram montar um circuito só para as mulheres e tem uma figura, elas são conhecidas como The Original Nine, as nove originais, tem uma foto muito emblemática, incrível, com todas elas levantando uma nota de um dólar, simulando esse contrato fictício que estavam realizando com o Virginia Slims, que era uma marca de cigarro da Phillips Morris, infelizmente o primeiro patrocinador foi uma marca de cigarro, isso causou um pouco de mal-estar, às vezes, nas portas dos torneios, inclusive, nessa época eu já estava também participando de alguns, mas, pelo grupo antitabagista e tudo mais, mas foi uma empresa que apoiou muito o tênis feminino, foi muito importante nesses primeiros dez anos ali, tinha um circuito muito bacana, o circuito foi crescendo e acabou tendo sucesso e logo depois, obviamente, que essas jogadoras foram aceitas, finalmente ganharam essa batalha de serem aceitas também nos outros torneios das associações e dos Grand Slums, que são quatro torneios grandes no mundo, que é o, independente de ter em cada semana torneios da Associação dos Homens e da Associação das Mulheres, a gente tem quatro torneios onde eles se unem, que é o, começa com o Australian Open, no início do ano, obviamente, na Austrália, depois Roland Garros, na França, que foi o que o Guga ganhou três anos, vem o Wimbledon da Inglaterra e esse US Open, que é dos Estados Unidos. E, enfim, aí as mulheres já, no ano de 1970, já começam com o circuito próprio e começam a viver do tênis, separadas do circuito masculino, e isso daí em 73, três anos depois desse movimento inicial, elas fundam a associação das tênistas profissionais chamada WTA, Wayman Tennis Association, e também aconteceu, assim, um fato histórico que, inclusive, chegou recentemente ao Brasil, que foi aquele filme, não sei quem assistiu, chamado A Batalha dos Sexos, onde um ex-campeão de Wimbledon, Bob Riggs, já aposentado, resolve desafiar uma das melhores tênistas da época também, chamada Margaret Kurt, faz um desafio com ela, ele já nessa época com 55 anos, mas resolve desafiar Margaret Kurt, ele era um apostador nato, e ganha dela. E daí, a Billie Jean conformada com a situação, ele desafia a Billie Jean também, e aí a Billie Jean conformada com essa imagem negativa que o tênis feminino pudesse ter naquele momento, aliás, também foi um momento onde eclodiu o movimento feminista no mundo, essa década, e aí a Billie Jean aceita esse desafio e jogam, então, marcam esse jogo num complexo chamado Astrodome, em Houston, enorme, foi um dos jogos mais vistos de todos os tempos, foram 90 milhões de espectadores, porque foi televisionado para o mundo todo, e, enfim, e um cutucando o outro, a Billie Jean entra na quadra numa liteira, e o Bob Riggs, que era um gozador, também fazendo muitas brincadeiras, e a Billie Jean finalmente ganha dele, foi uma melhor de cinco sets, ela ganha em três sets, e isso foi considerado, assim, realmente um passo gigantesco, a Billie Jean afirma ali, reafirma a importância do tênis feminino, né, embora eu não acredite muito nesse confronto de homens contra mulheres no jogo, a gente sabe que fisiologicamente os homens, né, tem algumas vantagens, o jogo feminino não precisa ser comparado com o masculino, são características diferentes, são tão bonitos quanto, mas, na época, foi muito importante, porque trouxe à tona esse tema, né, então, foi uma vitória muito importante, muito significativa para o tênis, para o esporte feminino, e a partir dali, as mulheres foram deslanchando e, com o seu circuito, até chegar, já nesse ano, em 1973, a conseguir, a Billie Jean ameaça também, boicotar esse torneio que a gente está assistindo agora, o US Open, ela ameaça boicotar por causa da diferença de premiação, e, finalmente, foi o primeiro Grand Slam a equiparar os prêmios, então, é isso que eu acho bonito na história do tênis, né, a gente, embora nos bastidores ainda exista muita, né, muito inconformismo por parte de alguns jogadores, porque eles jogam melhor de cinco nos Grand Slams e as mulheres jogam melhor de três, mas agora, depois, a partir de 1973, nós temos os quatro maiores torneios do mundo com a mesma premiação para homens e mulheres, então, eu acredito que isso foi um avanço, assim, enorme na história do tênis, na história do tênis mundial, e até hoje, claro, a WTA cresceu muito, e a ATP também pelo seu lado, durante o ano existem torneios dos homens e existem torneios das mulheres, eles se unem nesses quatro Grand Slams e mais dois torneios que existem, um em Indian Wells e o outro em Miami, onde também as mulheres jogam no mesmo espaço que os homens, né, e, enfim, e sempre existe ainda alguma polêmica sobre isso, muita gente não se conforma, inclusive, o próprio número um do mundo, mas essa é a realidade, as mulheres tiveram esse avanço, e agora há uma conversa de convergir os dois, as duas associações numa só, né, foi interessante essa história, porque eles, os homens e as mulheres tiveram que se separar, cada um, as mulheres precisaram se solidificar, se fortalecer, para finalmente agora haver essa conversa de união dessas duas associações, né, obviamente que existe ainda o órgão acima da WTA e da ATP, que é a Federação Internacional de Tênis, mas, pelo menos, já está se conversando sobre isso, né, e aí, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, né, a gente, obviamente, que não, nunca foi muito fácil para a gente aqui, e eu lembro muito bem disso aí que o Pedro falou, desse, desse evento em 1980, onde, por acaso, eu resolvi ver na programação qual era a premiação dos homens, e descobri que a nossa premiação era um torneio nacional, e aí, a minha supensa foi muito grande de saber que o nosso prêmio era cinco vezes inferior ao dos homens, e aí, entrei em contato, acho que eu devo ter me inspirado ali com aquela história lá de 1970 ou 73, e acabei conversando com essas oito melhores, nós resolvimos boicotar o brasileiro, saímos do torneio, e eu acho que isso causou um certo buchicho, foi importante, foi um movimento importante, a Sul América Seguros, na ocasião, até fez um torneio em nossa homenagem para as tenistas que boicotaram, fomos ao Rio de Janeiro, jogamos, obviamente que, até hoje, a premiação nunca se igualou, mas ela nunca foi mais tão diferenciada como foi naquela época, né, antes disso, também, a gente fundou uma liga feminina de tênis, para justamente batalhar também para fazer os nossos próprios torneios, eu participei um pouco dela, mas nessa época minha carreira estava muito voltada para jogar no exterior, mas durante um tempo isso funcionou, e aí agora a gente está nesse momento onde o tênis feminino brasileiro está começando a despontar de novo, a gente tem a figura aí da Bia Maia, Bia Dade, que está indo muito bem, acaba de vencer um torneio, a gente quer sempre falar do tênis feminino para que isso fique mais presente na cabeça das pessoas, lembrar sempre que a nossa origem vem de uma jogadora de muita categoria que foi chamada a bailarina do tênis e que encantou o mundo e até antes do seu falecimento ela era recebida no Royal Box de Wimbledon que foi a Maria Esther Bueno dizer que o tênis, a nossa história está ali junto, está ali com as mulheres e o que me deixa muito feliz, mas a gente sabe que a luta é grande aqui no Brasil para esse reconhecimento. Então, acho que eu já estou, já finalizo a minha fala agradecendo mais uma vez e deixando aí uma mensagem para quem está nos assistindo também que pensa um pouco nessa modalidade, o tênis é um esporte que não tem contato direto, é um esporte que trabalha todo o corpo, é um esporte também que já foi principalmente para as mulheres, isso já foi atestado que grandes mulheres em cargos de liderança praticaram esportes individuais e o tênis ou praticaram esporte e muitos praticaram esporte individual individual. E aí a gente tem o exemplo da Hillary Clinton, temos o exemplo da Lisa Rice que jogava tênis, enfim, então, que se não for o tênis que seja algum esporte, mas o importante é que a gente se movimente, que faça esporte e que a gente esteja sempre nessa batalha para uma maior participação das mulheres no esporte. Obrigado, Patrícia, queria te agradecer demais, essa tua participação, você sabe que eu adoro jogar tênis, eu queria jogar tênis com você, você me dá uma aula, mas a participação feminina no tênis aqui no Brasil, as primeiras recordações que a gente tem, claro, da Maria Esther, mas depois é você, o nome que a gente lembra e que a gente sempre pensa, e é um orgulho tudo o que você fez, ter um posicionamento político, social, super importante, que a gente está até hoje, ainda encontrando algumas barreiras para conseguir a mulher, fazer a mulher entrar no esporte de maneira igual, mas começou ali, e se alguém não começa, nunca ia chegar onde está chegando e onde deve chegar, então obrigado por tudo que você tem feito pela gente. Obrigado, Patrícia, muito obrigado, viu, a Patrícia teve uma reunião com o professor Nelson, presidente do Cref, né Patrícia, para a gente desligar o tênis, aí eu falei, nós vamos fazer através do ciclo do conhecimento, aí já no mesmo dia já tinha três cidades agendadas para ela fazer as palestras, só que aí veio a pandemia, então, hoje a tua primeira participação aí dentro do ciclo do conhecimento, do Viva Educação Física, é importante levar todas as modalidades, principalmente, você comentou, a dificuldade de levar o tênis para as escolas, eu acho que através do ciclo do conhecimento, através dos alunos, das faculdades de educação física, a gente ampliar esse horizonte aí nessa formação, e hoje, até, como você comentou aí do S-Open, hoje eu assisti um grande jogo, né, a Serena Williams e a Maria Sakari lá, a grega, um jogo difícil, muito legal, que a gente procura acompanhar, informar também que nós temos aí mais de quase 350 pessoas na sala, e nós temos gente da Bahia, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Ceará, de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Distrito Federal e do Piauí, então, essa nossa audiência aí é de todo o Brasil, e a gente só convidando, pessoal, você que está na sala, convide um amigo, mande, não pode perder essa lição, essa, da história contada aí da mulher no esporte, eu acho que isso daí é fundamental, então, agradecer, Patrícia, mais uma vez a sua participação, e voltando ao novo normal, aí a gente dá sequência aí no ciclo, nas palestras aí pelas faculdades. Nossa próxima palestrante, minha amiga, minha ex-atleta, né, Simone, do Bauru Tênis Clube, a Simone Biguete, crefe, 9.800 graduada, São Paulo, possui mestrado em educação física pela Universidade São Judas Tadeu, especialização em administração e marketing esportivo pela Universidade Gama Filho, graduação em educação física pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em 1988, especialização em educação física para crianças e adolescentes, em 1999, graduação em serviço social pela Faculdade de Serviço Social de Bauru e coordenadora de esporte do governo do Estado de São Paulo, 2019. Ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete e da Seleção de Bauru, ex-técnica também das categorias menores, lá do Luso, de Bauru, do adulto também, e tem uma história hoje envolvida num ambiente esportivo, mas político. Quer dizer, então ela tem muita história para nos contar aí da mulher no esporte. Muito obrigado por nos atender, viu, Simone? E contigo aí... Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, mais uma vez, o esporte me surpreendendo e tendo contato com pessoas maravilhosas, algumas que eu conheço. Quero cumprimentar o CREF 4 e a WTTC pelo evento e falar um pouquinho sobre o basquete. A história do basquete a gente tem bastante nos livros, né? Mas o basquete no Brasil, ele teve seu primeiro evento importante em 1971, quando trouxemos o Mundial para São Paulo. Na verdade, eu fui convocada para a seleção, tinha 15 anos, e todas as jogadoras pertenciam ao estado de São Paulo. Então, o basquete feminino do Brasil se resumia ao estado de São Paulo, né? Não existia a gente não ouvia falar de outras atletas em outro lugar. E algumas dessas tinham vindo do Rio de Janeiro. Depois, a próxima oportunidade que o Brasil apareceu foi nas Olimpíadas de 1992, que ele ficou em sétimo lugar. Logo depois, em 94, ele foi campeão do mundo. E nessa ocasião, apenas seis equipes disputavam o campeonato paulista. então vocês vejam a pobreza de número de atletas, né? E em 2000 foi terceiro na Olimpíada na Austrália. Então, a dificuldade de jogar basquetebol sempre foi muito grande quando se trata de mulheres, né? Os obstáculos começam dentro de casa. Geralmente, a família não permite, não aceita, e põe muito empecilho, como aconteceu comigo também. Comecei aos 13 anos enfrentando uma avó muito brava, um pai que era militar e que não permitiam, né? Que a mulher saísse para jogar basquete, né? E depois disso, eu nunca desisti, eu logo, no início da minha carreira, fui convocada para uma seleção paulista já, com 14 anos, com 15 anos, já fui cestinha de um campeonato brasileiro, já fui convocada para a seleção brasileira. Então, isso me estimulou muito para nunca parar. Quando estava já na faculdade, a gente, a equipe de Bauru, nos anos 70, era uma equipe muito forte, nós fomos, na era de 70, nós fomos campeã e vice-campeã dos Jogos Abertos, campeã três vezes, vice, umas quatro, cinco, a nossa equipe ganhou um aparelho de musculação. Vou falar um pouquinho dos obstáculos que nós tivemos que vencer. nós fazíamos os exercícios de musculação nesse aparelho com a hora marcada e numa sala fechada. Ninguém no clube podia saber o que a gente estava fazendo lá dentro, porque era um absurdo pensar que a mulher ia fazer halterofilismo. Nesse tempo, eu entrei na faculdade e eu ia para a faculdade de ônibus. Então, quando eu entrava e o ônibus estava cheio, que eu pegava naquele suporte, o meu braço era forte e eu era motivo de muita gozação dentro do ônibus. O meu bíceps era muito forte, então eu tive que começar a usar camisa de manga e pegar o ônibus em outro horário para evitar as gozações que eu recebia e as brincadeiras de mau gosto. Depois da faculdade, que eu comecei, continuei jogando, casei, tive filhos, nunca deixamos de ouvir gracejos dentro da quadra e agressões verbais muito violentas durante o tempo que eu jogava. Mas a gente estava dentro da quadra fazendo aquilo que gostava e nada era obstáculo. Tínhamos um treinador muito forte e tínhamos exemplos muito fortes dentro da equipe, como o Jaci Guedes, que era a professora nossa na escola e nós tínhamos pessoas que serviam de exemplo para nós dentro da equipe. E depois disso, foi a época em que eu comecei a trabalhar já como treinadora, né? E, bom, parei, parei de jogar na seleção brasileira em 1979, no Mundial da Coreia, eu resolvi que não iria mais para a seleção, porque saindo do Brasil eu comecei a perceber a miserabilidade da prática do esporte no Brasil, as dificuldades. Então, optei por ter uma vida, dar um outro rumo na minha vida. Continuei jogando para a cidade, porém fui estudar. E isso foi o que fez a diferença na minha vida. Eu também descobri, sendo treinadora, que eu servia muito de exemplo para as minhas atletas e depois para os meus atletas. E isso me estimulou para nunca parar de estudar, né? Graças a esse esforço, esse sacrifício meu que não foi fácil, eu fui ajeitando a minha vida profissional, fui professora de faculdade, acho que como professora universitária foi o único lugar que eu nunca sofri bullying. Daí, tive uma passagem também de 15 anos como treinadora de basquete masculino. aí foi a conta para mim, né? Quando ganhava das equipes, os pais dos atletas das outras equipes se dirigiam a mim de uma maneira muito desagradável, citando uma casa que tinha em Bauru, um prostíbulo conhecido no Brasil todo, e perguntando ali para mim que hora que minha mãe trabalhava e que hora que eu também trabalhava naquele local. Mas esses desafios eu fui levando e isso não me deixou acanhada para fazer o meu trabalho. Eu tenho muito orgulho dos atletas que passaram na minha mão, inclusive o Raulzinho que joga na NBA hoje, começou comigo aos 9 anos de idade e saiu daqui com 15 anos. Bom, essas dificuldades não pararam por aí. Quando eu comecei, eu já trabalhava, sempre trabalhei e fui chamada para ser secretária de esportes na prefeitura de Bauru em 1997. Eu era jovem, ainda não tinha experiência de trabalhar com política, mas aceitei o cargo, foi um outro desafio e tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. eu trouxe para Bauru uma lei de uma outra cidade, o Pado, meu amigo de Campinas, treinador de vôleibol, me deu a orientação, trouxe para Bauru uma lei para ajudar o esporte, chamava-se FAMA, que era um apoio ao esporte amador. E com essa lei que usa-se hoje no esporte, até hoje se usa a lei que nós colocamos na Secretaria de Esportes de Bauru. Então deixei o meu trabalho também bem feitinho lá. E passando esse período, já estava pensando em parar de trabalhar, quando fui convidada então para trabalhar como diretora de esportes do Governo do Estado aqui na Diretoria de Bauru. Fiquei por três anos e graças ao meu trabalho, eu também fui convidada então agora para assumir a Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. Em todos esses locais, uma mulher sempre encontra muitos obstáculos, é muito comum a gente chegar em locais e não citarem o nome da gente, só citam o cargo, mas também isso não faz diferença, continuo trabalhando da maneira que eu acho que devo trabalhar. E agora, para fechar, como não pode nada ficar fácil na minha vida, sempre tem que ter desafio, veio essa pandemia que nos tirou do sério, deixou a nossa Secretaria com as mãos amarradas, porque não trabalhamos com um esporte, trabalhamos com todos e como a Secretaria é o único órgão que oferece o esporte no Estado de São Paulo gratuitamente, evidentemente que todas as cidades, principalmente as de menor poder aquisitivo, precisam disputar jogos regionais e abertos, e nesse momento estamos... Eu entendo que todos esses obstáculos fizeram parte da vida de muitas pessoas que se dedicaram ao esporte, não é só porque eu sou mulher, mas eu vejo que isso é um desafio para todos. e eu tenho em mente que eu tenho que vencer os obstáculos e me perdoar, porque eu não acerto sempre. Eu gostaria de fechar agradecendo a oportunidade de ter ouvido a Laurete, que nos deu uma aula, me senti muito... me senti na sala de aula e lembrei de um professor, professor Nascimento, que foi minha inspiração para ser professora de uma faculdade também. e aos nossos ouvintes, ouvintes, né, eu queria... a gente está com um probleminha com o áudio da Simone, a conexão dela acho que está com alguma dificuldade, a gente está travando sua conexão, Simone, eu não sei se você me escuta. uma mensagem a eles que... 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 de ser professor de educação, que é uma sensação de ser professor de educação, que é uma senhora de educação. acho que agora voltou, Simone. Voltou? Ah, então, é isso aí. eu só para finalizar, né, eu quero dizer que tenho muito orgulho da nossa profissão, porque é nós que passamos para a criança a primeira ideia de regras, de respeito às regras, e de aceitação da derrota, que a derrota serve para nos fazer crescer. Obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Simone, obrigado pelas tuas palavras. Eu já estive com você em Bauru, a gente já esteve juntos na faculdade, almoçando junto, e é sempre um prazer aprender com você. E mais do que isso, né, você está numa posição que hoje, durante muito tempo, foi só ocupada por homens e de maneira absolutamente injusta, e você, com toda a sua dedicação e paixão, você alcança essa posição com muito mérito, e a gente deseja todo o sucesso para você, que você consiga implantar muitas das ideias que você tem, que eu sei que você tem, de amor ao esporte, educação física, dentro desse seu cargo aí, dentro do governo do Estado, tá bom? Beleza. Simone, muito obrigado pela sua participação. Até registrar aqui, viu, Simone, esse evento Viva a Educação Física, ele praticamente foi, assim, idealizado em Jaú e Bauru, durante aquela palestra que o Cris fez em Jaú e Bauru, então, aí nós ficamos sonhando junto em fazer um grande evento e tal, e aí o Cris já colocou no papel, mandou já para o Nelson lá, já falou, olha, eu estou com uma ideia de fazer isso daqui, e aí virou, acabou sendo um projeto, um programa do CREF 4, junto com a WTTC, desde 2017, então, a gente tem que sonhar também e ir à luta. E você, eu conheço muito bem, que foi minha atleta lá nesse período de Bauru, principalmente no período de treinamento, quando você falava de fazer musculação, a dificuldade que tinha ainda naquela época da gente fazer uma programação para que pudesse conscientizar todas as atletas e principalmente as pessoas, de que a musculação ela veio só para, dependendo de como você trabalhar, ela só ia auxiliar na preparação física, na periodização, como deveria ser feito. E eu acho que a gente conseguiu implantar isso daí, e graças também à liderança que você sempre teve lá no grupo, naquela época lá de Bauru. Então, agradecer aí a tua participação e na nossa última apresentação do dia, não mais, do que uma pessoa experiente que conviveu, que convive com as mulheres, que se tornaram essas mulheres campeãs da vida e campeãs do esporte, orgulho para todos nós do Brasil em assistir. O professor, o trabalho do professor José Roberto Guimarães, que é o crepe dele, 14.602, formato em educação física, ex-jogador de voleibol, atual técnico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, considerado legendário pela Federação Internacional de Voleibol. É o único técnico no mundo campeão olímpico com seleções de âmbito de sexo. Seleção masculina em Barcelona, em 1992, e a seleção feminina em Pequim, 2008, em Londres, em 2012, o único tricampeão olímpico do esporte brasileiro. E o CREF4 tem uma honra imensa em dar o título de comendador da educação física para as personalidades que fizeram muito pelo esporte e pela educação física. Esse reconhecimento do CREF4 foi dando esse título de comendador da educação física. Muito obrigado sempre colocando à disposição da educação física, do esporte, do CREF. Então, para a gente é um enorme prazer ter ele aqui. Bom, Pedrinho, para mim é um prazer enorme estar participando dessa mesa com essas mulheres maravilhosas. Depois de ouvir a Lauret, a Patrícia, a Simone, é um prazer muito grande estar com você, com o Cris e com todos aqueles que estão nos ouvindo e falar um pouco sobre toda essa história que aconteceu um pouco na minha vida. Eu gosto sempre de salientar o meu começo. Eu comecei com equipes femininas. Quando eu parei de jogar em 88, meu último ano foi em São Carlos, eu comecei a dirigir um time mirim feminino do Clube Baineiras do Morumbi. Eu sempre procuro salientar isso porque eu não comecei direto com a seleção nacional. Eu participo de todas as categorias de base, do técnico de todas as categorias de base, para depois, então, ser técnico de uma seleção nacional. Mas eu aprendi muito com ela. Foi uma grande escola. mas, além disso, eu tive ótimos mestres que me deram grandes oportunidades e a quem eu devo muito. Um deles foi o João Crisoste, que foi técnico em São Paulo, da Seleção Paulista, do Tietê, foi um grande clube aqui em São Paulo. O Bebeto de Freitas, depois na seleção masculina. E esses caras me mostraram, além dos outros técnicos que eu tive pela vida, o Valdebi Romani, em Santo André, no adulto. E o técnico, quando eu comecei a jogar o Lázaro de Azevedo Pinto, que foi o técnico do Hand, quando eu iniciei a carreira com 13 anos em Santo André. E vários outros que foram muito importantes na minha vida. Todos eles foram importantes. Meu professor de Educação Física, meus treinadores. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, porque sempre me ensinaram algo e, por eles, eu fui para a Educação Física, pela formação que eles me deram, pelo caminho que eles me mostraram, eu optei por fazer a Educação Física. Foi uma decepção muito grande para o meu pai e para a minha mãe, que queriam que eu fosse médico ou engenheiro. Mas eu, dizia assim, e pensava, um dia as pessoas vão entender o quanto a saúde, o exercício físico, vai ser importante para a nossa saúde. E hoje, quando eu passo pelas ruas de São Paulo, eu vejo as pessoas correndo, pedalando, fazendo exercícios, eu me sinto feliz, feliz pela profissão que eu escolhi, feliz pelo caminho e pela trajetória que eu segui. Então, viva a Educação Física, viva o professor de Educação Física e me sinto muito grato por isso. E depois, por ter virado treinador. e hoje, se você me perguntar, você trocaria ser técnico de um time masculino pelo seu time feminino? Eu te diria de maneira nenhuma. Eu acho que eu estou tão inserido no universo feminino que eu não tenho a menor vontade, não tenho a menor chance de eu fazer essa troca hoje. eu acho que eu fui um monstro quando eu comecei a treinar meninas, porque eu vinha de uma mentalidade, de uma cabeça machista, né? Eu não tinha ideia do significado do metabolismo, do organismo, o que era uma TPM, o que era uma menstruação, como é que funcionava o cérebro feminino, nada. Eu tinha estudado na faculdade, mas eu não tinha entrado a fundo nesse universo. E, quando eu comecei, eu imagino as meninas, né? Quando estavam entrando nesse período, estavam virando mulheres, quando entravam na TPM, eu dizia assim, não, tem que rolar, a bola não pode cair no chão. Professor, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça. e eu dizia assim, mas dor de cabeça, dor nas costas. Eu olho para trás, eu digo, quantos erros foram cometidos, né? Mas, enfim, o importante é que esses erros foram corrigidos e muita leitura foi feita, muito diálogo foi executado. E, quando eu optei por trabalhar com mulheres, eu comecei a pesquisar e a conversar com pessoas que entendiam sobre o assunto. Então, hoje, Pedrinho, eu digo que eu talvez seja o único homem no Brasil que tenha um ginecologista particular. Eu tenho um ginecologista, você sabia? Hein, Cris? Que eu me consulto? Eu não sabia, Zé, mas eu imaginaria que você é o cara que teria alguma ideia como essa. Mas é verdade, porque eu comecei, eu convidei o doutor Eliano uma vez para fazer uma palestra para as meninas sobre o vírus HPV. E o doutor Eliano estava falando sobre o assunto e, de repente, ele começou e disse assim, bom, a propósito, o que vocês estão tomando como pílula? Eu e a gente sempre controlou o ciclo menstrual das nossas jogadoras, até porque a gente tinha que controlar para que não caísse num período complicado de competição. Hoje, enfim, a gente se a gente for discorrer sobre esse assunto aí, a gente fica até amanhã, que hoje está tudo muito fácil. As mulheres escolhem se querem menstruar ou não, basta emendar as cartelas, enfim. Então, hoje está muito tranquilo para a gente programar o ciclo delas, a gente até deixa mais com elas isso e a nossa vida segue muito mais tranquila. Mas, enfim, e aí, em um desses papos eu disse assim, pô, eu preciso estudar mais sobre o organismo e o metabolismo feminino. E aí, falei, doutor Eliano, preciso marcar uma consulta para o senhor. E aí, marquei uma consulta com ele e aí, começamos a conversar. Aí, doutor, o que acontece nesse caso, naquele caso? Quantos sintomas de TPM existem? Ele falou, meu filho, mais ou menos 160. Eu falei, doutor, tudo isso? Ele falou, pois é. E aí, leia. Aí, eu comecei a pesquisar e ler sobre isso. porque eu falei, pô, eu sou técnico de mulheres, trabalho com elas diariamente, seja no clube, seja na seleção nacional. Eu preciso entender mais sobre isso. Eu não posso só ser um técnico que entra na quadra e trabalha os exercícios técnicos, táticos. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso me aprofundar. e aí comecei a pesquisar um pouco mais. Então, hoje, eu converso com elas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais aberta, porque eu sei aquilo que eu estou falando, dos sintomas, dos problemas, o cérebro feminino, por exemplo. Aí, depois que eu li, tem dois centros de fala. Ah, então, dois centros de fala? Então, é por isso que a mulher fala mais do que o homem? A mulher tem necessidade de se expressar de sete a oito mil vocábulos por dia? O homem, um terço disso? Ah, por isso que a mulher tem necessidade de falar? Então, pô, eu brigava com elas direto, porque no treino elas falavam muito. É o contrário, elas precisam falar. É uma necessidade. Então, tudo mudou no contexto do meu treinamento, no meu contato com elas, entendeu? Então, eu acho que eu aprendi muito. Elas me ensinaram muito. E eu comecei a entender o quanto eu precisava realmente aprender com elas. E aí, foi um processo de vários aprendizados, porque a gente batia muito na trave. A última bola que a gente batia na rede, que a gente batia fora, que não caía, que o adversário ganhava, que era o campeonato que a gente tinha que ganhar e a gente deixava escapar no último momento. Faltava sempre alguma coisa. E aí, a gente começou a entender um pouco mais o que a gente precisava fazer para competir de igual para igual contra os melhores times do mundo. então, era trabalhar com a mulher brasileira, que é... Eu tive a oportunidade de trabalhar na Turquia, na Rússia, na Itália, três anos na Itália, dois anos na Turquia. E aí, entender um pouco como pensa a mulher russa, a americana, a búlgara, a polonesa, a italiana, e treinar as minhas adversárias. Eu acho que isso foi muito importante, esse conhecimento e a minha carreira como aprendizado. E aí, treinar a mulher brasileira. Como é que a gente vai fazer com que essas mulheres na musculação queiram fazer, queiram melhorar de membros superiores? Porque mulher brasileira não gosta de fazer muita musculação para cima. Mas, o mais importante para a gente é que essa bola saia atacada a 90, 100 km por hora. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, foi um processo de mudança, de trajetória, de convencimento e de mostrar qual era o caminho para a gente chegar nesse momento. E aí, aliado a tudo isso, essa mudança de como é que a gente vai tentar fazer cabeças vencedoras para que essa última bola caia do lado de lá e, se cair do lado, do nosso lado, caia fora e não dentro. e nós não batamos mais na trave. Então, essa busca começou a ser muito grande em todos os sentidos desses profissionais, de uma equipe multidisciplinar, que a gente conseguiu professores de educação física e, dentro das suas especificidades, alguns dos melhores do Brasil e do mundo trabalhando dentro da Seleção Nacional. E a gente conseguiu, com muito trabalho, com muita dedicação, ir mudando, aos poucos, esse comportamento e esse entendimento e fazendo com que elas acreditassem cada vez mais com quem elas estavam trabalhando. e eu acho que essa mudança fez com que a gente conseguisse vitórias importantes. E uma coisa que eu entendi trabalhando com as mulheres, quando elas acreditam no trabalho, quando elas acreditam nas pessoas, elas movem o mundo para te ajudar. Elas fazem o possível e o impossível para te ajudar. Elas fazem o que não se pensa para poder te ajudar a fazer o que está proposto e o que tem e tinha que ser feito. Eu me senti assim. Então, eu só tenho que agradecer a essas mulheres que eu trabalhei, que eu trabalho, a dedicação e tudo aquilo que elas realizaram até hoje pelo comprometimento que elas tiveram com todo o trabalho, com todo o planejamento que aconteceu com a Seleção Nacional, porque foram muitos meses de treinamento, longe da família, longe das pessoas que a gente mais gosta para fazer uma coisa que a gente queria muito. A Laurete falou em acreditar nos sonhos. é uma coisa, a Laurete, que eu coloco como fundamental na minha vida. Quando você fala de Quintana, para mim, foi uma coisa muito importante vindo a uma cidade de 8 mil habitantes e que nunca eu podia acreditar que um dia eu fosse treinador de uma Seleção Nacional ou que um dia eu fosse para o mundo e, principalmente, ganhar uma medalha para o meu país, uma medalha de ouro. e esse era um sonho de criança, um sonho de garoto que foi crescendo vendo os melhores jogadores do Brasil atuar. E quando eu vi que nós tínhamos essa oportunidade porque nós tínhamos talento e jogadoras que tinham a mesma vontade, o mesmo sonho que eu tinha, a gente aliou muita coisa importante e a gente aliou a isso a fé e a esperança da conquista. E eu acho que isso foi o mais importante que a gente encontrou porque era o que a gente precisava depois das derrotas que nós tivemos. E não existe não existe grandes vitórias sem você passar por derrotas que também marcam e norteiam a vida da gente. Isso faz parte. Esses fracassos muitas vezes são muito importantes para você olhar e dizer onde nós erramos, vamos voltar tudo para trás, vamos colocar as coisas no trilho de novo e vamos seguir a frente com mais força, com mais determinação porque algo faltou porque nós não temos ganho. E aí essa retomada acontece muito mais forte olhando erros que foram cometidos naquela última bola que a gente não conseguiu derrubar, naqueles dois pontos que nós não conseguimos fazer. Mas que depois da conquista você olha e diz tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente se prontificou a fazer, todo sacrifício valeu a pena. porque a gente viu que 200 milhões de pessoas hoje estão felizes e comemorando uma grande conquista e tem um grande orgulho de tudo aquilo que nós realizamos. Então, o meu orgulho hoje é ser técnico da seleção do meu país e ser professor de educação física. E hoje o meu orgulho é estar participando da mesa com vocês podendo contar essa história e dizer para vocês que ainda não acabou. Que Tóquio está aí, que a Olimpíada vai ser realizada se Deus quiser, que a gente vai vencer essa pandemia e que tudo vai acontecer. Como diz a Laurete, a gente tem que ter fé, tem muita coisa boa vindo aí pela nossa trajetória, pelo nosso caminho. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas o mais importante é que a gente continue acreditando nos nossos sonhos. E tem uma frase que eu sempre digo, Zé, não desiste nunca. Continua, por mais difícil que as coisas estejam, e a Simone fala disso, dos desafios que ela atravessou na vida, que ela não desistiu jamais, que ela sempre continuou. e a Patrícia fala de todos os problemas que o tênis teve, dessa situação do masculino com o feminino, que nós também tivemos no vôlei, das diferenças salariais que existem, das premiações, mas o mais importante que eu vejo é que a gente não pode desistir nunca, que as mulheres são tão fortes quanto os homens, que as mulheres podem tanto quanto os homens, e que as mulheres são o máximo. Eu sou fã de carteirinha e, por isso, continuo trabalhando com elas e aprendendo com elas cada dia. Então, o meu muito obrigado por vocês terem me convidado e estou sempre aqui, Pedrinho, à disposição quando vocês precisarem. Zé, antes de mais nada, eu queria comentar duas coisas com você. Eu estava com a Agatha do vôlei de praia semana passada numa conversa também e a Agatha falou uma coisa para mim que eu sempre pensei e eu sempre vim no seu trabalho. Eu te acompanho desde sempre, não só pelo vôlei, mas pela educação física mesmo. E a Agatha falou uma coisa que eu achei super importante da gente falar que é isso que você está comentando. A hora que os brasileiros começaram a dar um pouquinho mais de importância para a questão emocional, a gente começou a ter resultados melhores. Você entende isso também? Que essa questão de a gente tratar o emocional do atleta de um jeito mais estudado, mais atenção, é o que faltou muitas vezes para a gente ao longo do tempo? Eu acho que sim, Cris. Eu me apego muito nisso. Eu acho que o vôlei feminino passou por um período perdendo alguns campeonatos, algumas partidas importantes. eu acho que exatamente pela situação emocional. A partir do momento que a gente começou a trabalhar mais esse lado, a entender mais o significado disso, a jogar de igual para igual com as melhores seleções do mundo e elas começaram a olhar para a gente de uma outra maneira e a gente olhar nos olhos delas e vendo que elas estavam nos respeitando também, tudo mudou. eu vejo, por exemplo, o esporte mais emocional para mim é o da Patrícia. O tênis, para mim, é o que tem a maior carga emocional de todas as modalidades. Não tem nada mais psicológico que mexe com o emocional de um jogador ou de uma jogadora do que o tênis, porque é você e o outro adversário e é o problema da pressão o tempo inteiro, é o placar, é a torcida, é muita coisa, é o pai, a mãe, a família, principalmente o pai e a mãe, não é, Patrícia? Mas é complicado essa situação, principalmente quando você é jovem, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu a trabalhar muito, mas eu acho, Cris, que a gente perdeu algumas partidas para a gente poder ganhar, para aprender como a gente tinha que se comportar nos momentos de crise, naqueles momentos mais complicados, no 14x14, no tiebreak, no 15x15, no 20x20, num time com cinco, seis matchpoints na sua frente, você empatando, para você poder ganhar, que nós tivemos algumas vezes na frente e não conseguimos fechar. Zé, deixa eu te dar agora um depoimento, eu não sei se você sabe dessa história, e aí eu falo o nome de muitos profissionais na educação física. Em 2014, eu participei de um evento nos Estados Unidos que eles chamavam de melhor personal trainer do mundo, e eu estava ali representando o Brasil com 1.700 treinadores de 43 países diferentes, e eu ganhei esse evento lá, mas o que eu queria te contar é que eu não contei para ninguém até hoje, e eu falei, um dia eu vou contar para ele, e era para você que ia contar isso. No dia anterior a esse evento, na noite, eu estava lá em Nova York, tinham 10 finalistas, e eu me coloquei para assistir algumas coisas na internet, e eu fui assistir os jogos de vôlei de 92, e eu ficava prestando atenção em você falando nos tempos que você pedia para falar com o time, e eu me sentia ali ouvindo você falando comigo, e isso me motivou de um jeito, Zé, eu até me emociono de falar, de lembrar, e no dia seguinte eu fui lá e ganhei, e não acho que eu sou melhor do que ninguém, nem nada, mas foi um pouquinho de aprender com você a se concentrar, a prestar atenção nos detalhes, e tudo mais, e eu me senti teu atleta naquele momento ali, enquanto dentro da educação física, então eu queria te agradecer indiretamente por isso, mas você me ajudou muito e você ajudou a gente a aparecer lá fora. Pô, fico feliz, tá vendo? Eu fico feliz, porque isso é uma coisa, isso vai para o meu currículo, Cris, olha. Obrigado. Obrigado. Eu te agradeço, que o Maurício, coitado, eu sempre falo que o Maurício é metade dos meus cabelos brancos e metade da pofão do outro. Verdade. é uma honra estar aqui. Bom, pessoal, vamos para as considerações finais, agradecer aí a participação de todos vocês, uma noite brilhante, maravilhosa, não vou falar que perdeu quem não assistiu, porque vai ficar gravado no YouTube, na página do CREP4SP, onde está sendo transmitido, que fica esse conteúdo aí rico para todas as pessoas conhecerem um pouco mais do esporte, da participação da mulher. Eu acho que a comissão de eventos, o Júlio com o Cris, quando nós falamos, nós temos que fazer uma abordagem, um tema sobre a mulher no esporte. Porque teve um congresso pan-americano do Parato Internacional em Recife em 2017, o tema foi a mulher no esporte, foi um sucesso. Eu falei, então, acho que é importante a gente colocar para os professores de educação física todo esse trabalho que as mulheres fazem. A gente que, eu também trabalhei no basquete masculino, no basquete feminino, então, a gente sabe da luta, da dificuldade, dos problemas, e eu acho que a gente tem que trazer à tona todos esses detalhes. e nada melhor do que personalidades falando sobre isso. É o caso aí do Zé Roberto, da Laurete, da Patrícia, da Simone e de outras pessoas que podem falar em nome da mulher no esporte. Eu acho que essa é a proposta do Cref. E aí também, além do agradecimento, o agradecimento do professor Nelson Leme da Silva Júlio, o presidente, que mandou mensagem aqui, agradecendo todos vocês o Zé, a Laurete, a Patrícia, a Simone, o Cris, por estar fazendo esse trabalho, fazendo essa noite de um feriado, que a gente foi um desafio, né? Às vezes, muitas vezes, né, Cris, quando a gente fala nós vamos fazer 30 dias, sábado, domingo, feriado, mas ninguém vai assistir. Muito pelo contrário, a sala está lotada, muita gente, e nós fizemos aí para que as pessoas fizessem uma frase, então nós temos aqui, já selecionamos 10 pessoas, viu, Cris? Vou colocar no chat aqui, nem vamos sortear esses livros aqui, vai ter um da Laurete, mais dois aqui, os outros nós vamos mandar para todos aqueles que participaram. Então, agradecer aí o Cris, na WTTC, agradecer a diretoria do Cref, agradecer os parceiros do Cref, todos os parceiros aí de todo o Brasil, que estão aí contribuindo e fazendo um evento inovador, de fazer 60 palestras aí em 30 dias, e a gente está tendo aí muito sucesso e valorizando a educação física, mostrando que nós somos ciência, que nós temos, que nós somos do esporte, que nós somos da saúde, que nós somos da educação física escolar, que nós somos da terceira idade, que nós somos da infância, da adolescência, quer dizer, nós temos essa participação direta em todas essas situações, e a educação física, ela é transformadora, e aí ela só pode ser transformadora através do conhecimento, e é o que a gente está proporcionando para todas as pessoas de todo o Brasil. Então, muito obrigado mesmo, de coração, para todos vocês aí pela participação. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite para todos vocês, Zé, Laurete, Patrícia, Pedrinho, é um prazer, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês essa noite, quero deixar vocês à vontade para vocês se desligarem da live aqui, a gente ainda vai sortear algumas coisas para os meninos aqui, então vocês fiquem à vontade para sair, para não precisarem ficar aqui, mas é um orgulho enorme ter juntado todos vocês aqui, Patrícia, eu vou cobrar minha aula de tênis de você, e, enfim, com todos vocês, eu quero, a gente podendo passar essa pandemia, a gente se encontrar, e conversar pessoalmente, e eu dar um abraço para agradecer a presença de vocês aqui, porque é uma segunda-feira à noite, é um feriado, e vocês se disponibilizaram a estar aqui em nome da educação física, então agradeço demais a todos vocês, obrigado mais uma vez, e o que precisarem da gente podem contar sempre, tá bom? Obrigado. Vou liberar eles, obrigado, Zé, obrigado, Laurete, Simone, que já tinha saído, e o que vocês estão Pedrinho, vamos aqui com a galera que ainda está aqui na sala, a gente está com quase 270 pessoas aqui, vamos para o sorteio, vamos sortear. Cris, só vou ler o nome das pessoas que nós vamos mandar um livro, aí depois eu vou mandar, pelas frases que foram escolhidas, eu encaminhei as frases para uma comissão, para três profissionais conselheiros, e eles escolheram aí, da Rafaela Bouck, da Andréia Cristina dos Santos, Sicarello, da Daira Emily, da Aline Santos, do Roque Ferreira de Jesus Júnior, da Tatiane F, do Núcleo de Capoeira, Nação Cabinda, do Bruno Silva, do professor Nunes, do Nilton Moretti, da Cíntia Silva, da Bia Bonfim, do Luiz Domingues, deve ser lá de Itapira, do Pánato, Luiz, aí um abraço, e do Mário Palmen, são esses que nós vamos encaminhar um livro, mas também aí, se quiser, nós temos um livro, dois livros da Lauretti, e mais dois livros aqui, do Direito do Desporto na Prática Profissional, e a Iniciação Competitiva Precoce, e a Formação de Técnico de Judô, são esses dois livros que a gente pode sortear aqui. Tá bom, vou sortear os livros primeiro, vou girar aqui no celular, e vou parar em alguém, VVF, hashtag VVF agora, agora é o hashtag VVF, girando, 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 e parei. Tony Ramos, Tony Ramos da Bahia, Tony Ramos da Bahia, entre em contato com o e-mail vivaef.gov.br, você ganhou um dos livros, quantos são, Pedrinho, dois? São três, três livros, o primeiro livro foi para o Tony Ramos, mais VVF lá, hashtag VVF, hashtag VVF, girando aqui, olhando para o lado, vou parar, parei aqui em Sidney Salles, Sidney Salles, Sidney Salles, você ganhou também, mais um livro, livro de direito no desporto, agora mais um livro da Laurete, agora mais um livro da Laurete, vai, hashtag VVF, bora lá, vamos lá, bomba o site lá, bomba o YouTube lá, gabiel.gmail.gmail.com, quem ganhou o livro, manda um e-mail para viveef.gov.br, que aí vão te orientar, como é que você vai fazer, para ganhar o livro, acabaram os livros, Pedrinho, acabou, aqui acabou tá, então os recadinhos pra vocês galera, tá todo mundo se inscrevendo pra participar do Top Trainer Brasil é de graça, é pra gente pegar profissionais de educação física que tem um trabalho profissional, que gostam de estudar que querem participar, não paga nada pra isso vai ser um processo de seleção, de provas mais os 10 finalistas vão aparecer lá no final do evento que a gente faz com o apoio do CREF também, CREF do Brasil inteiro, tá bom? então, toptrainerawards.com toptrainerawards awards é que dá, mas tá, toptrainerawards.com entra lá, se inscreve pra participar é de graça, você vai entrar lá e entender o que você precisa melhorar na sua carreira e se você já tiver isso bom, você vai chegar na final esse é o primeiro recadinho segundo recadinho um monte de gente se inscreveu pra especialização da Sara, quem se inscreveu pra especialização da Sara a gente deixou lá deu pra vocês de presente a segunda especialização você vai fazer uma especialização e vai ganhar outra você se inscreve, você paga 39 reais por mês é um ano inteiro de especialização em alterações ópteos musculares da coluna vertebral é um tema muito legal pra essa época agora que a pessoal tá procurando saúde população mais velha então você vai sair especialista nisso e quem se inscreveu, ainda hoje até hoje tá valendo era até ontem, eu deixei até hoje que era o feriado, tá? quem se inscrever até meia-noite lá vai ganhar um ano inteiro depois o segundo ano inteiro uma outra especialização em alterações de joelho então pra você que é seu especialista em joelho, na educação física vai lá, se inscreve nessa você vai ganhar uma especialização se inscreve na de coluna você vai pagar 39 reais por mês e você vai ganhar outro ano inteiro de graça como é que se inscreve? wttc.com.br clica lá em cursos e loja aí vai aparecer Universidade do Movimento entra lá e faz sua inscrição se fizer hoje até meia-noite vai ganhar um ano inteiro vai ganhar duas especializações você vai pagar uma e ainda só paga 39 reais e ainda ganha o acesso ao canal também ao canal InMove, tá bom? vou sortear agora um módulo da certificação em Personal Training um monte de gente também perguntou o que é esse módulo? Cris, é a certificação que já tá em 17 países é um selo de qualidade internacional é a história da WTTC um selo da WTTC uma certificação que tá na Europa nos Estados Unidos na América do Sul e na África vou sortear um módulo depois você escolhe qual dos quatro módulos que a gente tem ali quem quiser também fazer tá lá online pra fazer no site vou sortear um girando aqui, vai quem ganhar depois manda um direct pro Cris Parente pra você me contar que você ganhou e eu liberar pra você acessar quem quiser se inscrever entra lá no site que você vai achar é... Nicole Francine Carvalho Deves Nicole Francine Carvalho Deves manda um direct pra arroba Cris Parente que fala assim ó Cris foi a sua Nicole que ganhou o módulo da certificação tá bom? e mais uma vez o canal uma assinatura do canal um ano de assinatura do canal do InMotion Channel um canal que tem 60 programas por mês com dicas pra você personal trainer tem uma aula interessante atrativa pro seu aluno de todas as áreas vou rodar aqui o último sorteio de hoje VVF VVF escreve aí hashtag VVF o YouTube já tá mandando mensagens para nós xingando aqui Bruna Silva Bruna Silva você ganhou a assinatura do canal Bruna manda um direct no arroba Cris Parente quem quiser galera segue lá no Cris Parente a gente tá fazendo um warm-up todo dia a gente entra antes do Viva e a gente faz aquecimento e a gente sorteia mas segue lá arroba Cris Parente que ali a gente tá fazendo sorteios de algumas coisas antes do Viva também então quem tá participando a gente tem algumas outras coisas pra sotear nos próximos dias professora Valkyria também já mandou algumas coisas pra gente depois do Pedrinho a gente vai sotear nos próximos dias e amanhã tem mais amanhã tem mais VVF mais um dia da nossa maratona de palestras Pedrinho show de bola hoje emocionante emocionante ver esses nomes da educação física eu sei que você também Pedrinho você é um cara que trabalhou com homens e mulheres e você sabe muito bem sobre essas diferenças e vale a pena pra quem nunca conversou com o Pedrinho vale um dia sentar e conversar com ele todas as vezes toda a gente vai fazer palestra no interior a gente sai da palestra e vai comer alguma coisa e eu vou escutando as histórias do Pedrinho que são incríveis do futebol do basquete de tudo e vale muito a pena escutar o Pedrinho Pedrinho você é uma figura da educação física é um orgulho ter você aqui do meu lado essa parceria é um orgulho pra mim é um privilégio estar aí com tantos o esporte o esporte me deu muitos amigos a educação física nesse período do Cref também tem me dado muitos amigos e você é um deles e várias outras pessoas que a gente tem poder falar de esporte falar de educação física falar do que a gente gosta do que a gente ama eu acho que isso isso nos fortalece eu acho que essa é a grande recompensa que a gente tem nesse período mas eu que estou ficando velhinho já então a gente fala assim tem que eu curtir peraí pessoal Pedrinho faz 20km de bicicleta todo dia se eu fizer 20km de bicicleta todo dia eu não venho apresentar ao vivo aqui é isso mas beleza amanhã amanhã tem mais estamos aí tem mais tá beleza valeu boa noite um abraço a todos tchau tchau falou